Barão da droga apanhado, adivinhem com o quê? Droga, é verdade. E, ou, como diria o grandessíssimo empresário, que um dia foi da juventude, mas agora já não é porque a juventude, entretanto, cresceu, riquinho, bandido. Zé Maria apanhou três anos de prisão efetiva, ou, como diria o nosso grandessíssimo, riquinho, bandido. Zé, é verdade. Zé diz que se o presidente lhe pedir desculpas e lhe limpar a imagem que ele próprio sujou a nível internacional, ela fica mais calma porque ela não é rancorosa. Ou, como diria o nosso riquinho, maloca, bandida. É, está a começar o só para saber. Loco. bandido. Zique anuncia a prisão de Barão da Droga. Agora só nos resta saber o que é que ele estava a tentar vender. Se a Constituição da República, se a Seleção Nacional de Honra, ou, quem sabe, até os órgãos de comunicação do Estado. Uma coisa, temos a certeza, não foi o que a gente vai andar a tomar, porque isso dá jeito ao Estado, não? Mas Barão da Droga, quem lhe deu esse nome? A Sique? Que ele é o Barão da Droga? Não, normalmente Barão da Droga é o menino que controla a maior parte do tipo do tráfico. O cabeça mesmo já. O tráfico, o tráfico. O tráfico, já. O meu nome é o Pablo Escobar. Tem que ser mesmo o Pablo, que não é da banda. É o nosso Pablo? Sim, sim, nós chamamos o que vende droga de Pablo. Barão da Droga, Barão. Mas quando estamos a falar, não dá, meu namorado. Quando eu vi Barão da Droga, se ele fosse namorado da XZ. Ah, tudo bem. Agora é que eu estou a perceber. Não, portanto, aqui, Droga, estamos a falar de drogas propriamente ditas. Não, as drogas que você falou. Não, não, as substâncias filo... Como é que é? Tropico. Mas está, estamos a ver? Eu, como não dou nas drogas, não sei mais ou menos como é que é. Mas é as substâncias tropi... Tropicais. Não é substâncias tropicais, não. Tropicais só uma. As folhas. Exato. Não, pronto. Estamos a falar mesmo de drogas tipo cocaínas, deduzo eu, crack. Aqui, sabe que tem boi de crack, né? Na seleção. Na seleção não tem boi de droga, só não tem crack. Ok. Mas, portanto, ela fala disso. E o Barão? O Barão, normalmente, é o Big Boss. Aliás, o Barão da Dama, é o Big Boss da Dama. É o Barão da Droga. É assim mesmo, é na mesma linha. Portanto, há... Mas eu não sei porquê você não está a revelar a identidade. Talvez porque se... Imagina. Imagina que ele, de facto, tenha uma rede de distribuição muito alocada. Muito grande. Se tu anuncias aqui, olha, aprendemos a subir, o mais provável que aconteça é, surge sempre um novo Barão. Ah, ok. Primeiro, surge um novo Barão. E mais do que isso, alerta para os madias que estão aqui, pensarem, é, se apanharam um chefe, deixa já guardar isso, vão pausar ainda um mês, dois. E com isso, o trabalho do SIC... Senão, eventualmente, vai sempre surgir outro problema dos clientes e vão procurar, não vão achar. Vão procurar outro nego, outro nego. Ó, posso alargar os meus negócios. Exatamente. Vai alargar os meus negócios, vou aumentar a cliente. Não devem começar a prender os chefe, devem começar a prender os clientes. Não, e para tu ter noção que, aparentemente, três supostos traficantes foram encontrados, portanto, de várias nacionalidades, foram encontrados no aeroporto com mais de oito quilos cada um. Agora imagina. Oito quilos? Oito quilos. Como vendem para o piloto? A questão não é essa. Tu lembras da quantidade de quilos que tinha o Luati no pneu da bicicleta? Não, não lembro, não sei. Agora pensa comigo. Mas não chega oito quilos no pneu da bicicleta. Não, agora pensa comigo. O Luati ficou provado que não tinha sido ele a pôr a cocaína lá. E, portanto, foi pessoal do aeroporto. O Luati, se calhar, foi para ser também entrega no piloto. Até que ponto é que nós sabemos que esses supostos traficantes também não lhes puseram lá dentro. Pode ter acontecido. Sim, pode ter acontecido. Mas eu sei mesmo que era para o piloto. Ah, é? Olha, eu por acaso estive com o Luati nem em cedo nem em tarde. Eu estive com o Luati recentemente. E notei que ele está um bocado gordinho. Ele está um bocado gordinho. Está gordado? Já. Já está comendo? Já sabe, já não está de greve, já está comendo um bocado. Ele está um bocado gordinho. Então, eu logo que vi essa situação, liguei para o aeroporto precisamente para avisar que provavelmente ele já não vai viajar de bicicleta. Mas também lhes pôs calmo. Não é preciso entrar em pânico porque ele continua a ter pneus. Mas pronto, vamos ver como é que a coisa funciona. Agora, relativamente aqui ao barão da droga, supostamente é o SIC a funcionar. SIC. Agora, eu gostaria de perguntar ao SIC como é que a droga entra. Será o metro de superfície a solução para os problemas de transporte em Luanda? Não sei. O que eu sei é que já há mais de 200 autocarros a circular pela cidade de Luanda e nós não sabemos quem foi que ganhou o concurso. O quê? Qual concurso? Concurso? Aonde? Aonde? Eu não acho que seja a solução para o problema de transporte em Angola. No metro não é uma solução? Não. É que não tem mais solução. Eu vou procurar uma solução, não vai. Eu vou gostar de ver que vai ser um fenômeno primeiro no mundo, engarrafamento de metro. Tu achas que nós vamos ter engarrafamento de metro? Vamos. Que vamos ter engarrafamento de metro. Vamos ter lá lotador. Não. Bombar nos metros. O que eu acho aqui é que nós temos que... Aliás, acho que já falámos sobre isso. Temos que repensar é... Nós ainda temos os problemas que sustentariam eventualmente o metro. Nesse caso é a energia. E amanhã dizem, na hora da viagem no meio, luz base. Pronto. Aqui não é já para se avisar. Não, é que em condições normais, os metros, ou sei lá, esse tipo de coisa, deverá ter uma autonomia, uma bateria, sei lá como é que isso funciona para a coisa. Agora, nós de facto, é importante nós não esquecermos... Isso ninguém carrega a bateria. É que nós temos esse problema. Nós temos problemas ainda de base. Nós estamos a pensar num prédio, mas nós não temos esgotos. Nós não temos esgotos. Né? Então, na minha perspectiva, e não que eu não queira soluções para os nossos problemas, quero, eu acho que nós devemos pensar um bocado mais nas soluções para os nossos problemas. Agora vamos gastar 3 bilhões de dólares, que é o equivalente a 3 mil milhões de dólares. Fazer só para se preta me trazer depressão. Estamos falando dos dinheiros também aí. É a 3 bilhões de dólares para a obra começar a ser construída em 2020. Em 2020, que é o ano das eleições autárquicas. Mas, se nós falarmos que precisamos de alguma coisa, vamos dizer que não há dinheiro. É óbvio que o metro é para toda a população, mas eu não sei até que ponto é que nós estaremos aqui a pensar de forma lógica e com prioridades bem assentes. Porque um metro de superfície, e depois temos essa situação, o metro vai ser de superfície, nós temos autocarros e candongueiros que não chegam a determinadas zonas. E nós estamos a assumir que vamos construir... Ou seja, nós não fomos capazes de construir estradas, e nós gostávamos de carro, mas não fomos capazes de construir estradas para que os candongueiros e os autocarros chegassem a determinadas zonas. Mas vamos construir o quê? Linhas ferras. Linhas ferras para metros, sim. É assim, eu ouço lá, para não pensarem com gaja reira. Muito boa sorte ao ministro dos transportes atual. Lembrar que isto é uma promessa... É assim, o Augusto Tomás também tinha prometido, faz parte do cargo do ministro dos transportes. Lembrar que isto era uma promessa já do Augusto Tomás. Sim. E que, portanto, obviamente que nós estamos todos céticos, e oxalá, oxalá o ministro também esteja. Porque, quer dizer, o ministro, no final do dia, também é cidadão. Ele também vê o que nós estamos a ver. Ele pode depois ter que lhe dizer coisas diferentes, mas ele está a ver e está a ver o que nós estamos a viver. Mas também pode ser que até lá ele já esteja exonerado. Mas e o próximo que vem vai dizer o quê? 2022. 2022. Já viste? E nunca começa. E se começar nunca acaba. Se o aeroporto ganhar o aeroporto não dá a terminar, imagina ele aferrar para os metros. Dez anos depois precisamos de redesenhar. O aeroporto também era uma solução boa para os transportes. Não era? Mas não é, mas não é até hoje. Está onde é esse aeroporto? Eu vou morrer, meus filhos não vão ver. Os teus filhos não vão ver. Não. Imagina o metro. A pessoa está no papel. Eu, sinceramente, oxalá... Esse coisa tem um calendário trocado. 2020 deles é outra data. Não é para o ano, né? Não, não é nossa data. Não é isso de 2020. Não, é que assim, as obras para começar... Isso para já é uma obra que muito provavelmente vai durar à vontade uns 10 anos, né? O mínimo. Sendo otimista. Não, tipo, para a coisa ficar bem feita, assim, pode eventualmente determinados troços acabarem mais cedo, mas em condições normais isso é uma obra para 10 anos. Portanto, nem é uma obra, na teoria, nem é uma obra para este empelar. Para este empelar, pelo menos, não é. Este, eu digo este, por quê? Porque este é onde está o atual ministro, que foi nomeado pelo atual presidente. E, na loucura, o atual presidente base em 2027. Então, isto nem é um projeto para vocês, mas é bom, porque Angola não é vossa, Angola é dos angolanos e, portanto, isso é um projeto para os angolanos. Até aí eu acho tudo bem, mas, como a maior parte dos angolanos, incluindo vocês, eu espero ver para crer. Oh, pátria, nunca mais esqueceremos todas as coisas que, hoje em dia, nós estamos a nos aperceber, que, afinal, não são como sempre nos contaram durante o tempo todo. E isto é o que devia ser, realmente, a missão do hino nacional. Porque o hino nacional de Angola é um hino cantado por muita gente e, também, muita gente já está a ficar sem saber, por exemplo, como esse pessoal aqui. Louvamos os santos a muitas famílias. Oh, pátria, nós estamos os santos. Não sei bem, está bem? É. Soltei a vinheta porque está a começar o Capo Global. Depois de há muito tempo, distante aqui do nosso só para saber, mas a razão é muito simples. Fui raptado. Depois de fazer alguns estudos muito pobres, chegamos à conclusão que quase todos os países no mundo têm um hino nacional. Mas para que serve o hino nacional? Quem foi que inventou o hino nacional? Quem foi que obrigou todos os povos a terem hinos nacionais? Fomos pesquisar e, graças a Deus, não encontramos a resposta. Porque também é chato sempre encontrar respostas depois de pesquisas. E também há outra razão é que nós, no país, não temos bibliografias, não, bibliotecas, suficientes para encontrarmos dados muito profundos sobre as coisas. Mas se pensa que, por causa deste handicap, nós não vamos conseguir falar de uma coisa que nós não dominamos. Há um engano total porque nós estamos prontos para falar até daquilo que nós não dominamos. Nós estamos prontos para dizer coisas parecidas com o que o presidente falou no discurso sobre o Estado da Nação relativamente à medioteca do dia. Pois é. O hino nacional de Angola é um hino que, para muitos, é muito bonito. E ele normalmente é cantado nas escolas, o que indica já qualquer coisa tipo opressão, porque é muito chato, porque é, ô, Pátria, eu nunca percebi muito bem isto. Mas quem está aqui para falar do que nunca percebeu? Nós estamos aqui para falar do que nunca se percebeu. Estamos aqui para falar do que realmente o país precisa e tem. E o hino nacional tem esta grande particularidade. E também o hino nacional é muito utilizado nos jogos. Nos jogos. Quando há uma partida de futebol, básqueto ou qualquer coisa que envolva bolas, e não só, canta-se o hino nacional no início para indicar que aqueles jogadores que são do Petro ou do 1º de Agosto, todos são de Angola. O que não é verdade, porque também tem jogadores estrangeiros. Mas nós não vamos aprofundar muito esta parte. E também existem regras para que se cante o hino. Normalmente o hino exige posturas militares. As pessoas têm que estar em pé e cantar numa posição de sentido. O que não faz sentido para aquelas pessoas que são portadoras de deficiência. Há aqui uma informação muito importante, que é, de facto, o hino nacional de Angola. Quem são as pessoas que compuseram o hino nacional de Angola? O hino nacional de Angola, até onde se conta, foi composto por Manuel Rui Monteiro, que é um poeta e mulato também. E isso não faz diferença nenhuma, não tem importância nenhuma, até parece uma coisa racista. E foi escrito por Rui Mingas. Rui Mingas, que é um grande cantor angolano, também foi atleta, e hoje ninguém sabe nada dele. Mas esta é a história que se contou. Afinal, apareceram ainda mais informações a contrariar a presença destes dois únicos indivíduos, como sendo os dois únicos, não sei se falei o único inicial corretamente, mas parece que agora este foi o único que acerto, apresentando estes dois únicos compositores, como sendo os homens que fizeram o hino nacional. Apareceu Carlos Lamartine, que também disse que não, eu também sou o coautor do hino nacional de Angola. E ainda apontou o nome de Carlito Vieira Dias, como sendo também um dos coautores. Ou seja, na ótica de Carlos Lamartine, o hino nacional de Angola teve a composição, a estruturação, feita por quatro pessoas, que são Manuel Rui Monteiro, Rui Mingas, Carlitos Vieira Dias, e ele próprio, Carlos Lamartine. Mas, Manuel Rui Monteiro discorda completamente disto, e diz que não, simplesmente, foram Manuel Rui Monteiro e Rui Mingas. Mas, se pensamos que este assunto parou por aqui, não é verdade, não é verdade, porque, afinal, existem fortes possibilidades deste mesmo texto do hino nacional de Angola e, provavelmente, a música, serem plágio de uma obra de um grande compositor angolano que acaba de perder a vida recentemente. Estamos a falar de Eduardo do Nascimento. A verdade é que, na altura de 1975, houve um concurso público de autores e compositores para fazer-se propostas de músicas que poderão ser o hino nacional de Angola. Só que, para muitos, houve uma obra que foi a vencedora, mas quem é que estava como presidente do júri? era Manuel Rui Monteiro que, segundo estas informações, caçumbulou isto e o que é que fez com isto? Pegou na obra, descredibilizou o indivíduo que fez, porque ele fez, como a senhora também chamada, Ana Maria de Mascarenha. Então, Manuel Rui Monteiro pegou nessa obra, fez aí umas afinadas e depois apareceu como um autor. Existe também esta informação. se é verdade ou mentira, isto não interessa, porque, ó pátria, nunca mais esqueceremos todas as coisas que nos disseram que eram verdade e que, afinal de contas, dá uma da conta pode não ser assim tão bem verdade. Agora, o que é que se ganha com essa informação? A única coisa que se ganha com essa informação é saber que temos que ir pesquisar. Temos que ir pesquisar porque o ponto em comum disto tudo é que todos eram membros do MPLA, o que é uma coisa que não faz grande diferença no que toca ao Modus Operandi. Este foi o nosso Capo Global e vamos ficar com uma música de Eduardo do Nascimento que, provavelmente, é o verdadeiro autor do Hino Nacional de Angola. Espero que isso tudo não seja verdade. Pesquise com os seus próprios dedos e olhos. Esse foi o Capo Global. Não é que eu vou comer você não vai soar oi ser 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 Efetivos da USP, Unidade de Segurança Pessoal do Presidente da República, denunciam condições precárias, injustiças, nepotismo e corrupção. E a pergunta que eu vos faço é, se esses indivíduos estão a denunciar isso, nós então é como? Olha, isso para mim é novidade, eu não conhecia essa USP, não. Eu pensava que o Presidente só tinha mesmo a UGP. Então, eu espero não estar errado, mas então é assim, a UGP foram os madias que mataram o Xeroque. Lembras do Xeroque? Conheço, eu lembro. Conheces? A USP foram os madias que mataram o Ganga da Casa C, lembras? Ou seja, a UGP é... Ou seja, eles não trabalham com o Presidente, eles são matadores. A UGP é a Unidade de Guarda Presidencial. A USP é a Unidade de Segurança Pessoal do Presidente da República. Eu acho que é a mesma coisa. Mas como aqui nós gostamos de mudar o nome para aumentar o orçamento, eu não sei. Eu sei que aqui... Você conhece a USP? A USP. A USP, eu conheço também a USP? A USP não. A Unidade de Cozinheiros do Presidente? A Unidade de Cozinheiros do Presidente. Eu, por acaso, conheço a USP, mas não tem nada a ver com isso. É a Unicidade Católica de Portugal. Ah, ok. Mas a USP é dos Cucas, né? Então... Eles estão a reclamar das condições de trabalho. Bem-vindos à realidade do trabalhista em Angola. Pronto, eu acho que... Não, se queres que eu te diga, eu não sei se eles têm boas condições. Esses madérios sempre fizeram muito... Não, acho que durante uma época deviam ter boas condições, e agora perderam as condições e estão a reclamar. Ah, síndrome de Chizé. Sim. Ok, ok. O Chizé não deixava faltar nada nesse nível. Ah, e não faltava nada. Ele do jeito que é medroso ou era medroso. Não, vou avisar tudo, vocês aqui... Não se passa nada, né? Não se passa nada. E o J.Lo? O J.Lo também já foi guarda, ele sabe. Não, aguenta, eu também aguentei. Vocês recrutaram para quê? Para fazerem boa vida. Você vê o guarda do presidente, está em gorda. Está em gorda, fica gordo. Você trabalha, tem que fazer ginástica. Salário atrasado três meses. Dieta. O que eles estão a reclamar, de facto, é o que a maior parte dos angolanos reclamam. Reclamam, sim. Que é a falta de condições. Dizem que é inadmissível em pleno século XXI. E depois de tudo o resto é falso. Porque é admissível. Porque nós estamos neste país. E neste país o inadmissível é o admissível. E, portanto, assim, rápido, rápido, para dar mais raiva, só para vos lembrar do que é que é inadmissível e admissível, Dois milhões de crianças ficaram sem estudar este ano. Facinho, facinho. Facinho, facinho. Futuro da manhã. O ministro dos transportes anunciou que ia anunciar o programa do metro em setembro. Isso foi em outubro. Facinho, facinho. O Augusto Tomás, supostamente, era um bandidaço. Afinal, já nem é assim tanto. Estamos a tentar decidir o que é que se passa. Facinho, facinho. Jean-Claude, grande, grande, marimbondo, jabazó. Facinho, facinho. Portanto, não me parece que vocês tenham... Vocês têm razão. O timing é que, se calhar, não é o mais apropriado, porque, não sei se já vos disseram, no Cuné não tem água. Já podiam, assim de repente, fazer uma vaquinha com o presidente, também ao lado do presidente, para chamar a atenção a essa situação. Não é? Mas quem diz essa situação diz outras. Diz outras. Portanto, a situação não é fácil para vocês, imagina para nós. A questão aqui é essa. Se vocês que estão perto do presidente estão a passar mal, imagina nós que estamos tão longe e fazemos cultura, que ainda está mais longe das prioridades deste governo. Esses têm que dar o ESP, que eles deviam fazer processar o presidente. Ou então pedir transferência para a polícia, para as FARC. Já estão mesmo no sistema, a transferência dele vai ser mais rápida e na polícia. Também não vão ter boas condições de trabalho. Mas pelo menos vão comer na estrada, pedir uma gasosa, dar corrida numa zunguera, comer uma zunguera. Por acaso... Ou mesmo dormir com a zunguera, dia seguinte, ele dá corrida. Se calhar vamos pensar que se vocês são a unidade de segurança do presidente e vocês não têm condições, se calhar o presidente não acha que vocês são úteis. Aproveitem, ganhem vergonha na cara e fazem. Olha, vou-vos dizer isso assim rápido, rápido, rápido. Tem um novo presidente na UNITA. Talvez, talvez, talvez... Mas nem a unidade de segurança do presidente está segura, não é? Já viste? Não, isto é assim mesmo. Portanto, isto para lembrar que quando tu achas que estamos mal, nós estamos bem pior. Bem pior. General Zé Maria, condenado a três anos de prisão efetiva. Vai recorrer? Claro que vai. Quanto mais não seja, porque, para começar, queriam-lhe comparar ao Miala, em subordinação militar. Andamos aonde? Hã? Hã? E depois? Ele só guardou, ele só guardou alguns documentos que ele entende que são, de facto, importantes, porque nós sabemos que tudo o que se guarda no Estado desaparece. Bem, ele estava em prisão domiciliar, não me cuidou muito. Deveia mesmo entrar para a comarca. Não, mentira, não tem nada contra o cotal. O Miala ficou em prisão domiciliar? Não, não, entrou mesmo. Não havia prisão domiciliar, né? Não tinha essas marimbondices de prisão domiciliar. Era mesmo entrar lá, comarcas calombolocas, enxito. Não, mas eu só queria que ele fosse para a comarca, porque em três anos era o tempo suficiente para ele se tornarem, de fato, uma maria mesmo lá. Três anos na comarca mesmo, ninguém voltava lá. Não ia ter como, né? Não ia ter como. E também só do drama, só por cada documento. Não, a questão aqui... Ele também que meiau, quando começaram a julgar, era para o Pau Grande, nos documentos de novo. Um jogo de novo. Explicava só todos os mambulados, não viviam o Pau Grande. Eu, de fato, acho isto não é bem estranho. Eu acho que em Angola nós sofremos, tivemos muitos anos a sofrer do que aqui agora chamamos de síndrome de Tizé. Quando tu estavas no poder, você fazia o que você quiser. Hoje, que já não estás no poder, hoje, que em condições normais, estando no poder, o poder está um bocado mais limitado. Hoje, que o chefe toma um pouco mais de atenção, porque precisa de tomar mais atenção, as situações já não estão tão leves quanto eram antigamente. E eu acho que aqui, no final de tudo, nós tratamos a não saber ler os tempos. O general Zé Maria é um grande general. Ele deve ter feito muita coisa para chegar a general neste país. Não acredito que seja só porque aí estão os meus lindos olhos. E, portanto... A Santo Bicuco também era general e sem fazer nada. Está bem, mas ele tem hotel. Mas o que eu estava a dizer é, o general Zé Maria, em condições normais, e pelo contributo que, na teoria, deu ao país, deveria ter uma conduta diferente. Sim. Deveria ter uma conduta diferente. Vocês querem um... Porque aqui não é documentos do Zé Eduardo, é documentos do país. Então, se tem um novo presidente ou não, são os documentos do país, se ele é presidente do país, você entrega e pronto. O que é que de pior pode acontecer, sendo que tu estás na defesa, ou estiveste na defesa, ou eras militar, e o teu presidente foi ministro da defesa. O que é que de pior pode acontecer? Ele saber o que ele já sabia? Eu não consigo perceber como é que nós, às vezes... Porque, às vezes, é mesmo só estupidez. Estás a ver aquela conversa do... Já nem nunca mais ouviste falar disso. Excesso de zelo. É excesso de zelo e falta de vergonha. São duas coisas que nós temos... É um problema que nós temos e que nós precisamos de resolver o mais rápido possível. Porque, de facto, hoje eu estou aqui. Sim. E estou-te a dizer, Ladilson, é dessa forma, é daquela forma. Amanhã vem para aqui outra pessoa. Ou és tu. A dança é a tua dança. Quer eu queira, quer não. O problema é que nós não acreditamos que o tempo passa. Mas o tempo passa e as coisas, as instituições e as pessoas precisam de ser renovadas. Está a perceber? Precisam de ser renovadas. E, de outro modo, nós íamos continuar na porcaria que nós já estamos. O que está-se a tentar fazer aqui é tentar sobreviver um bocado melhor nesta porcaria. Porque vocês fizeram disto uma porcaria. E aqui eu falo de vocês todos. Todos do governo dos últimos 30, 40 anos. Vocês tornaram isto uma porcaria. Quanto mais não seja porque, estando na vossa responsabilidade, ainda que o chefe vos dissesse alguma coisa, vocês sempre tiveram a oportunidade de dizer, chefe, isso não se faz. Mas vocês não fizeram isso. Enquanto não fizeram isso, enchiam os bolsos. Então, agora, que até já tenham os bolsos torradíssimos. Torradíssimos de cheios. Pelo menos, deem um espaço a quem quer fazer. Porque o dinheiro já nem... É que, para vocês terem noção, o repatriamento de capitais já nem se fala, já nem existe. Morreu. Então, já ninguém está preocupado, ou pelo menos já ninguém está à espera que vocês sejam decentes e devolvam o cumbu. É para ter uma esperança. Não, não. É mesmo só já o país. Ninguém está a pedir dinheiro. É o país. Devolvam o país. Aquele país que não vos deram, mas que vocês lutaram para ter. Ótimo. Estão a morrer. Então, deixem-nos, pelo menos, essa herança. Já levaram o dinheiro todo. Pelo menos o país. Ninguém está a pedir nada de extraordinário. A história. Não, eu quero odiar. A história. O Ladilson quer dinheiro, mas o Ladilson, a conversa dele é outra. Por quê? Quer dinheiro para quê? Para ir beber, para fazer histórias na cabeça dele. Eu estou a falar de história. Eu quero o dinheiro para ir beber para esquecer os problemas do país que ele não está a entregar. Está a ver? É só entregarem o país. Ninguém está a pedir absolutamente mais nada. Vocês mesmo podem morrer com o dinheiro. Vocês podem morrer com o dinheiro que vocês roubaram da Angola seus gatunos. Porque vão mesmo morrer esse dinheiro todo ali e não conseguem acabar de gastar muito dinheiro. Não, é que até poderiam saber. Até poderiam conseguir gastar. Só que não sabem como. Sim. Não sabem como. Porque Angola tem muito espaço aqui para investir. Mas o que é que vocês andam a fazer? Andam a obrigar o camarada presidente a ir buscar investimentos estrangeiros. Seus bandidos. O que é que o Riquinho disse? Loucos. Loucos. Bandidos. Loucos. É o que vocês são gatunos. É o que vocês são. E não acontece nada. Não acontece. Nem a mim não acontece nada. Porque é isso que vocês são gatunos. Eu agora vou chamar em tribunal. Ah, me chamaste de gatuno. Primeiro eu não te chamei a ti. Porque eu não sei quem tu és. Mas pelos vistos te caiu a carapuça. Então é porque é. E depois. Depois. É só me fazer uma conta rápida. O que é que havia quando eu nasci? O que é que não há agora que eu estou aqui? Não fui eu que nasci. Quem é que é o gatuno? É o responsável. E é assim que as coisas estão assim. E não vai dar para provar nada. Porque os documentos foram todos desviados. Eles adiviaram tudo. Aqui desviam tudo. E sendo ele o antigo homem forte do serviço de inteligência militar. Falta inteligência. E serviço? E faltou serviço. Serviço mesmo é isso. Eles não gostam. É mesmo só militar. É onde qualquer que ele tem mesmo disso é só militar. José dos Santos pede a João Lourenço para que limpa a sua imagem internacionalmente. Isso porque ela acusa o presidente da República de Angola. Que não é o pai dela. É o novo presidente que o pai dela é que escolheu. De que este tem sujado a sua imagem além fronteiras. Portanto, nada a ver com aquilo que ela tem feito ou fez ao longo desses anos. E tu deve estar a perguntar. Mas ela fez o quê? Pois é. Não. É mesmo o presidente que, de fato, tem sujado a sua imagem. Boa. A sua boa imagem. Matizete está a passar crise. O barão da droga foi para ele. O barão da droga até falei mal. Bem, essa sugestão dela é do presidente limpando. Não sabe mais que o nome do presidente esteja sujo. Não. O nome dela é que está sujo e, segundo ela, o presidente é que sujou. O presidente é que sujou? Ela pega o pai dela para limpar, o pai dela é bom de limpar. Já limpou os cofres aqui. É nome que vai dar trabalho limpar. Mas, de fato, eu acho isso extremamente incongruente. Porque eu não me lembro, desde que o João Lourenço assumiu a presidência, eu não me lembro de uma vez, e o João Lourenço gosta de falar, eu não me lembro de uma vez que o João Lourenço falou do nome Tizé. Não, nunca. O João Lourenço não te dá bola. Ele é tipo aquele que vai vizinho, ele te manda a bola de piada. Você nunca lhe citaste nada. Então, todo mundo que você fala, ela pensa que é para ela. Toda vez você está a passar a falar o telefone. Alô? Não, então já chegaram. É, assiste, nunca chegam. Não é comum, ela não tem nada a ver. Eu acho estranho. Não sei se ela tem quantas carapuças em casa, todas estão a lhe servir. Eu acho estranho, porque de facto, eu não me lembro do presidente em algum momento ter falado do nome da Tizé. Nem é. Depois, a Tizé, segundo nós sabemos, e eu vou dizer uma coisa, eu não volto a falar da Tizé até o final do ano. Estou cansado, estou cansado, estou cansado. Mas a Tizé, segundo nós sabemos, não veio, não voltou. Ela saiu da Angola com uma autorização do partido para ir fazer não sei o quê. Saúde, alegou problema de saúde. Não, mas acho que ela tinha também uma missão a cumprir. E depois não voltou. Coincidentemente ou não, todos os irmãos basaram naquela altura, toda a família basou naquela altura, também não voltaram. Ou nos Zé, no Zé no maior. Não, o Zé não é bad, o Zé não é assim mesmo. No bem e no mal, ele está no fundo. No bem e no mal, ele está no fundo. É o coerente, eu gosto disso. E, portanto, ela não voltou e depois alegou que estava a ser ameaçada. Eu acho que o problema da Tizé começa precisamente aqui. Que é quando ela alega que está a ser ameaçada, não mostra as provas. Porque eu acho que ela, aqui o que aconteceu foi. Tizé, presta atenção. É isso que eu acho que aconteceu. Ela basou. Aqui embaixo, na banda, ficaram um people que estava a lhe agitar. Porque dentro do MPLA tem gente que não gosta de João Lourenço. Já havia gente que não gostava do Zé Eduardo. Não tinham, eram bolas. Mas tem gente que não gosta de João Lourenço. E, portanto, ela basou e o pessoal começou a lhe agitar. Como é? Aqui dá a dizer que você não vai voltar, vão te prender. Nunca foi nada formalizado. Na brincadeira dela entrar no jogo desse pessoal, ela aumentou os dias de férias. Até que chegou o momento que, legalmente, segundo os estatutos do MPLA, estava direito à suspensão. Ia. A partir daí, tudo o que ela foi alegando por áudios e não sei o quê, é já problema dela e da interpretação que ela fez. A menos que a Tizé apareça aqui, com algo formalizado pelo partido, e não estou a falar da suspensão, porque a suspensão veio depois de tu teres te ausentado. Estou a falar, algo do partido a dizer que vai se voltar às Angola, vai ser preso. Eu acho extremamente possível que alguma coisa passe, quer aqui, e aqui não vai passar mesmo, por isso é que tu estás lá fora, quer lá fora. Porque, por mais que tu peças que te ouçam, as pessoas vão te ouvir, ou melhor, as pessoas iriam te ouvir na altura adequada. Não é agora que, entretanto, já mandaste bué de áudios a dizer que o presidente é ditador e não sei o quê. Áudios esses que nós, quando mandávamos a dizer que o teu pai era ditador, o WhatsApp nem permitia, nem passava. Hoje, estamos livres. E, portanto, na minha... E por isso que eu disse que eu não vou voltar a falar sobre a Tizé, porque é um assunto que parece já novela. Mas é novela. Isso parece já novela, e depois, vindo de quem vem, parece novela brasileira, passada no México, com sotaque de Portugal. É muita coisa que não faz muito sentido. Estás a perceber? Então, eu gostaria, eu já disse, eu gostaria muito de saber... Não. Não gostaria. Porque eu sei que não fizeste nada, ao longo desses anos, enquanto deputada e nossa representante, em relação a nós. Eu não gostaria. Mas eu gostaria de ver um... Porque, para mim, é-me indiferente. Para mim, é-me indiferente. O que vale é a mesma lei. Então, eu gostaria de ver um documento que dissesse que tu, de facto, terias problemas se entrasses em Angola. Para começar. Porque, senão, tu crias um facto que não existe, e, de repente, nós todos estamos, ou a teu favor, ou contra ti, mas sobre um facto que não existe. Não existe. É uma pessoa para nada, a cabeça dele. Estás a perceber? Fora o facto de já mandar tantos áudios, já mandar tantas mensagens, que nós até já sabemos que, em tom jucoso, tu dizes que, ah, antigamente eu não via nada porque as pessoas me bajulavam e a bajulação consegue as pessoas. Não, pá, vou te dizer, eu digo-te uma coisa, eu não tenho o teu pai nem metade do dinheiro ao acesso que tu tiveste, mas eu sou bajulado todos os dias. Todos os dias eu sou bajulado. E nem por isso, nem por isso, eu deixo de ver a pobreza, ou deixo de ver a falta de educação, ou a falta de saúde, ou a falta de porcaria. É pá, não, não, desculpa lá, eu sei que nem estamos no mesmo nível, nem quero estar. Eu, aqui onde eu estou, está ótimo. Aliás, estou em Angola, portanto, aqui está ótimo, sem essas porcarias todas. Mas, ainda assim, chega um ponto em que tu ficas, tipo, mas assim mesmo, a bajulação cega. Não. É que se a bajulação cegasse, o teu pai estava cego. E o teu pai não está cego. Ele está a ver, ele está a ver o que é que eles nos deixaram aqui. Não é. E este foi o Só para Saber. Não se esqueçam, a luta é contínua, a vitória, um dia. Um dia ou à noite, a independência foi à noite, um dia ou à noite, a gente alcança. Então, o Bruno Fernando caiu para cima. É mesmo angolano. Lembra-se dos ministros que caem para cima. O Bruno caiu para cima, como quem diz, ele saiu da equipa principal da Atalanta Hawks, e foi para um escalão abaixo. Mas, num escalão abaixo, já está com prestações acima da média. Portanto, escapou, inclusivamente, um duplo-duplo. Que é quase, quando tu chegas, quando tu chegas, imagina, tu fazes 20... Como é que é? 20... Tríplos. Lançamentos. Em cestas, 20 vezes, e depois fazes 20 assistências, ou fazes 20... Como é que é? Ressaltos? Rebounds, está bem? Foi, e foi na estreia, portanto, em condições normais, ele agora se continua nessa senda, assim mesmo, fortíssima. A qualquer momento pode voltar inclusivamente para a equipa, porque ele não deixou de estar inscrito na NBA. Ele só está a jogar... É tipo, imagina o Vinícius, no primeiro ano, e depois foi jogar para Castilha. E há, é um bocado nesse sentido. Também tem que saber porquê, porque ele foi para um time... ou um escalão menor, não é? Então, a percepção dele vai ser mesmo melhor, porque ele estava... Avançado? Ok, ok. Ok, ok. É engraçado que falas nisso, e o Banco Atlântico Europa foi vendido ao grupo financeiro de Hong Kong, a um grupo financeiro de Hong Kong. Portanto, lembras-te do Atlântico? O Banco Atlântico abriu uma sucursal ou um banco mesmo em Portugal. E agora, esse banco em Portugal foi vendido para uns empresários de Hong Kong. Isso não vai afetar o Atlântico aqui de Hong Kong? Não tem nada a ver. Ah, estava preocupado com os 280 coisas que estão lá na conta. Não, esses vão, vais continuar a ter... Porque não conseguem levantar mesmo, então vais continuar a ter 280 coisas na conta. É, estamos assim, estamos basicamente... Lembram-se do Calaf, que disse que comprou Lisboa a metade do preço? Ia, iam lembro. Basicamente, o que estamos a fazer agora é Angola, pois era o Angolano, agora é Angola que está só a vender a um terço do preço. Um terço é mais de metade? É menos. É, pois é. Menos. Olha, engraçado ou não, se calhar não. Temos aqui uma situação... Eu vou, coisa, vou te chamar a atenção a isso, só para te perceber o nível, o nosso nível. Existe uma grua que está em risco de cair no bairro do Prenda. E o Ministério da Construção e o Governo Provincial de Luanda andam no jogo de empurra, empurra. Só que eu acho que nem é o mais interessante desta notícia. O mais interessante desta notícia é que presume-se que a grua esteja no local há mais de quarenta anos. Muito tempo. Esse é o engraçado. O risco... Portanto, esse é o humor negro. Eu agora ando nessa. É o humor negro. O engraçado, o humor, a parte do humor, é que ela está lá há quarenta anos. O negro é que aquilo está há quarenta anos, sem manutenção, a qualquer momento pode cair. E como todos os mambos estão a cair no tempo do Jay, eu acho que se fosse o Rescova, tinha alguma atenção em relação a isso? A mamba é no Prenda, mesmo raramente vou ao Prenda, não gosto muito dele, então está tranquilo. Mas o Arthur, como vive no Prenda, se também, por azar, ele cai da cabeça... Pelo menos três mais cachê. De lá havia menos um, vai ficar bom em shows. Portanto, estamos a falar aqui do Luter Rescova, enquanto Governador da Provincia de Luanda, e do Ministério da Construção, que é aquele cota do bairro dos Ministérios. Portanto, eu não vou te mentir, senhor governador Luter Rescova, aquele ministro tem cara que é mau. Até hoje ainda não caiu, eu acho que, atenção, até porque normalmente em política, normalmente perde-se pela parte mais fraca. E Luter, tu és mais novo. Agora um privado toma a sua iniciativa de ir mexer nisso. Gente, eu só sei porque... Vão aparecer bem rápido, quando em nascimento é... Exatamente. Eles são assim, abandonam as coisas, mas se você ir lá tocar... Mas é sempre assim. Mas em tudo, em tudo. Tem assim, tipo, um espaço. Nós estamos a procurar espaços desde a vida toda. Encontras um espaço, não tem lá ninguém. Vai aparecer 30 amadeses e vai te dar em valores em dólares. E aqui ninguém obedece, nem o Estado, nem o Estado, nem... Epá, olha, eu até estava para sugerir, porque normalmente sempre que se fala, sempre que se associa o José Mourinho a uma equipa, essa equipa logo a seguir começa a melhorar. Eu até estava para sugerir o José Mourinho a nossa equipa econômica, mas ele já assumiu o Tottenham. Então, já não tem como nos ajudar. Assim sendo, o que nós podemos urgir é que o GPL e o Ministério da Construção façam o nosso trabalho. É só isso. Porque o que vocês gostam de fazer, e quando eu digo vocês, é tipo já os últimos 40 anos, está aqui a grua. Estão a lutar, porque não dá dinheiro. Amanhã a grua vai cair e vai dar prejuízo. E aí vai aparecer alguém, depois nós vamos reclamar e vocês vão dizer que esses miúdos são invejosos. Façam só o vosso trabalho. Da mesma forma que a pessoa está pedindo, tipo, nos entreguem a Angola. Nem queremos o vosso dinheiro sujo, gatunos. É da mesma forma que a pessoa chega aqui e diz, epá, façam só o vosso trabalho. Não precisamos... É só o vosso trabalho, nós não estamos a pedir nada de extraordinário. Está a ver, tipo, nós já somos todos depressivos. Por causa dessa governação, ou da anterior, ou de todas, nós já somos todos depressivos. Pelo menos, tentem aliviar esse estresse. E como é que é? É trabalhar. Nós não estamos a pedir nada da normal. Vocês vos nomearam, vos elegeram. Porra, façam a porcaria do vosso trabalho. Ninguém está a pedir assim. Assim mesmo estava a pedir muito? Não. Ninguém está a pedir para vocês... Ninguém estava a pedir coisas impossíveis? Ninguém está a dizer cortem no álcool, porque senão o Adilson não vai ter... Não. É só o vosso trabalho. Está vendo a vossa job description? Tem lá, olha, fazer X. Não é Y. É X. Mais nada. Ali é para andar de ouvir do momento que você falou trabalho. Mas quando vem trabalho, o cérebro desliga. E o pior é que tens razão. E o pior é que tens razão. E depois pensam que a coisa está leve. E agora está aqui a chegar a notícia. Lubango precisa de 52 autocarros para melhorar a mobilidade urbana. Vamos lhe emprestar aqueles 220 que estão aí... Tirando a 50... 50, não é? Sim. Mas mais do que isso... Mas aqui já vamos ter para o nosso metro de superfície. Aqui a informação está boa ainda. Lubango precisa para melhorar. Quer dizer que não está péssima. Está mal. E é para melhorar. Quem é que falou em melhorar mesmo? O presidente. Você mesmo. O presidente falou corrigir o que está mal para melhorar o que está bem. Façam ainda pelo menos uma das partes do slogan do chefe. É para cumprir. Nada? Nada. 52 autocarros. É no Lubango ainda por cima. Onde você vai buscar as mulatas. E neva. 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 É pá, pronto. Eu não sei. Vamos deixar assim. O que é que achaste de... Fala-me do sétimo aniversário ou projetos futuros? Do sétimo aniversário. Tenho que perguntar para você o que é que você achou. Você atuou os sete dias. Eu atuei oito. Ou sobre isto. Estiveste em palco. Oito. No domingo. Quando comecei no domingo com o Arthur. Na paróquia. Oito dias consecutivos de palco. Não, eu estou aqui hoje. Fazer turnê. Estou a falar é turnê. Fizemos o sol. Opa, do festival só quero falar que fizemos o sol para saber ao vivo. Estou feliz com isso. E há... Eu acho que foi muito positivo. Houve altos e baixos, obviamente. Mas eu acho que no campo de geral nós podemos tirar uma relação muito positiva. Porque, primeiro, era preciso fazermos para perceber se é possível. E chegamos à conclusão que é possível. Depois era preciso para petiscar tens que arriscar. E nós arriscamos. E nós o que é que nós petiscamos? No final de tudo nós chegamos à conclusão de que todo mundo tem necessidade de rir todos os dias. Porque todos os dias há alguma coisa que nos fatiga. E, portanto, nós temos sempre a possibilidade de expelir a partir do riso. Angola, eu quero vos deixar aqui uma garantia. Pode até ser para a posteridade. Eventualmente um dia eu morro. Não, não. Eu vou morrer. Eventualmente vêm buscar esse vídeo. Para vos dizer que a minha missão está feita aqui. Todos os dias é possível haver humor. Todos os dias nós temos aqui pessoas capazes de fazer bom humor. Todos os dias. E aqui estou-me a referir a nós todos, de um modo geral. Lembrar que noites houve em que o Calado estava a fazer noite. O Estunesa estava a fazer noite. O Cotingo estava a fazer noite. Nós estávamos a fazer noite. E os quatro sítios estávamos cheios. Fora outros humoristas. Portanto, é importante que nós fizéssemos isso. Acho que era importante nós fazermos isso para mostrar que, de facto, é possível. É possível. É uma forma que os governantes todos os dias nos desgovernam. Nós temos a capacidade de todos os dias olhar para esse desgoverno e governá-los através da piada. Vale o que vale. Eu sinto-me uma pessoa extremamente orgulhosa pelo trabalho que nós temos vindo a desenvolver esse tempo todo. É verdade. Eu me sinto orgulhoso. Estou feito. Estou satisfeito. Lembrar também que houve a final. Afinal. E quem ganhou? Quem ganhou foi o Skype. Skype Borra Bell. O Skype Borra Bell é oficialmente o melhor humorista de 2019. E, de facto, ele trabalhou muito bem. Nos primeiros meses, então, só estava a surrar. Lembras-te? E, portanto, um grande, 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 grande bem-haja ao Skype por causa do trabalho que ele desenvolveu ao longo do ano. O show do Skype será no dia 26 de dezembro. Um solo. Muda o fim do ano da garantia. Não gostem muito do Natal. Não gostem muito do Natal. Mas, antes disso, temos ainda quinta-feira, esta quinta-feira, comboio de humoristas. É verdade. Comboio de humoristas. Que eu não sei o que é que o Orlando tem na cabeça, mas eu sei que é comboio de humoristas. Eu tenho a noção que faz um bocado de sentido, na medida em que nós ainda não temos metro, mas já temos comboio. Então, é um comboio de humoristas. Todas as sextas, como vocês sabem, até o dia 20 de dezembro estaremos na Vida TV, a fazer o Goza que Convida, ao vivo. Depois, o que é que há mais? Sexta-feira também vou estar na Casa da Juventude de Viana, com Orlando Capata, Maestro Emílio Vemba. Orlando Capata, Maestro Emílio Vemba. Sexta-feira. A Renata estava na lista, mas foi exonerada. A Renata estava na lista, mas foi exonerada. E depois, isto para sexta. Pronto, é isso. É tudo. Ah, e depois ainda temos um Goza TV para fechar o ano. Eu só não vou vos dizer já, porque eu quero ter a certeza. Então, na próxima semana já provavelmente vamos ter a certeza. Mas vai aquecer. Vai aquecer porque está quente. É verão e é a operação de dezembro.